Um vereador de Barreirinha foi preso hoje, suspeito de envolvimento com roubo de gado no município. Ele teria o apoio de uma segunda pessoa que também foi presa. Os detalhes com o repórter Márcio Azevedo. Mariana, o vereador Jonas Augusto de Souza foi preso hoje de manhã pela Polícia Civil lá no município de Barreirinha, no Baixo Amazonas. Ele e um comparsa, identificado como Ronald dos Santos, são suspeitos de roubar gado e búfalo de fazendas na região. Além disso, segundo a polícia, eles abatiam os animais e vendiam como se fossem deles. O vereador e o comparsa vão ficar presos no município até a conclusão das investigações. Falando de interior do Amazonas, o prefeito Dilma Itair, Ivânio Vieira, permanece preso. Ele, o vice-prefeito, vereadores e garimpeiros foram presos ontem em uma operação da Polícia Federal que investigava os ataques ao prédio do Ibama que aconteceu no município em outubro do ano passado. O prefeito permanece detido junto com um vereador. Já outros dois parlamentares e o vice-prefeito, Rademarque Chaves, já foram soltos. Um quarto vereador ainda é procurado pela polícia. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Hoje faz 45 dias que os professores começaram a negociar o reajuste salarial com o governo. Eles voltaram a fazer manifestações aqui na capital. O ato de hoje em frente à sede do governo começou com o hino nacional. Os educadores seguiram em mais um dia de protestos com a mesma estratégia. Tentar chamar a atenção do governador amazonino Mendes com apitos, faixas e cartazes. A gente não tem como trabalhar direito, como promover a educação para os nossos alunos. A gente tem que tirar do bolso o dinheiro para comprar o pincel. O sentido centro-bairro da Avenida Brasil foi fechado e o trânsito, mais uma vez, precisou ser desviado. Os grevistas disseram que a tentativa de negociação com o governo chegou aos 45 dias sem sucesso. Hoje, os educadores contaram com a ajuda dos educados. Alunos de várias escolas estaduais aqui da capital se juntaram ao movimento de greve. Por questão de que estamos sem aula, não é por culpa dos professores, é por culpa do governo. Porque não foi atendido o reajuste de 35% que eles estão exigindo. É uma coisa que eles já deveriam ter há anos. É inadmissível, nós não entendemos o porquê dessa demora. Nós estamos reivindicando 35% de reajuste salarial e nós exigimos que o governador receba o comando de greve e a diretoria do ato sindical para negociar. Durante a tarde, mesmo debaixo de chuva, os professores continuaram com o movimento grevista em frente à sede do governo. Os representantes da classe estiveram reunidos na Seduc. O governo apresentou uma contraproposta, reajustar o salário em 14,5%, sendo repassado de imediato 4,5% e 10% parcelados. Além disso, também pretende promover mais de 3 mil professores por tempo de serviço. Nós vamos definir a nossa Assembleia Geral para retornar ao governo com a nossa proposta ou se a gente aprova a proposta deles ou não. Leila acompanha os protestos desde o início. Ela é professora há mais de 20 anos. As coisas aumentam todo dia e o nosso salário continua o mesmo achatado. Pois é, hoje à noite eles devem definir em Assembleia Geral se a categoria aceita ou não a contraproposta do governo. O fato é que o prejuízo para os alunos já é muito grande. As escolas estão vazias, o conteúdo atrasado. Esse lado da história a gente mostra agora. Portões fechados e corredores vazios. Quem chega vem em busca de informação, mas nem sempre consegue. As escolas foram parando aos poucos e em algumas os estudantes já estão há duas semanas sem aula. Sem previsão para retorno. É o caso da Letícia que estava em semana de provas quando os professores pararam. Ela já está toda preparada para estudar, para fazer as provas e quando chegar lá simplesmente eles liberam dizendo que não vai poder ser aplicado. Eu não sou contra porque isso é um direito deles, mas isso também está prejudicando muito os alunos e eu espero que o governador escute os professores, porque isso está prejudicando muito a gente. Se continuar ele não aceitando, a gente vai continuar sem aula. Ela é aluna de uma escola administrada pela Polícia Militar, mas que também está em greve. Os alunos chegaram a ira algumas vezes, mas ficaram sem aula. Segundo a Secretaria de Educação, 400 mil estudantes estão sem aula no Estado. 15 mil professores de quase 600 escolas entraram em greve em mais da metade dos municípios do Amazonas. Estamos cansados, mas nós só voltamos depois que o governador agir com dignidade, receber a comissão e nos conceder os nossos 35% de reajuste. As manifestações se espalham pela capital. Governador, respeite o professor! E no interior. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, todas as escolas aderiram à greve. Em Parintins, a greve começou no dia em que o governador do Estado passou pela região e foi embora sob protestos. Qual é a rua? Diz que me ama, mas me colocou na rua! A gente vê a inflação aí aumentou e o nosso salário ficou estagnado. Há quatro anos nós estamos recebendo o mesmo valor. O movimento grevista tem apoio de alguns alunos que temem más prejuízos. Nós já estamos sendo prejudicados. Olha a injustiça que está acontecendo. Paguem os professores. Reajuste, gente. Reajuste. Precisamos voltar para as aulas. Para essa psicopedagoga, o dano vai ser maior do que o governo imagina. Querendo ou não, é muito conteúdo que já se perdeu. Então, essa reposição vai ser colocada de que forma? A Secretaria de Educação prometeu repor as aulas aos sábados e durante as férias. Então, o professor vai ter que fazer um replanejamento de suas aulas e, com isso, eles vão acabar suprindo algumas coisas que realmente se fazia necessário. A Justiça chegou a suspender a greve, mas a categoria entrou com recurso. O Jornal do Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto